Olá pessoal, meu nome é Gisele e nós vamos mostrar uma reconstrução do rosto de uma boneca Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like se você gostar do vídeo Comentem Como vocês podem ver, eu peguei uma boneca toda destruída O rosto está retalhado de gilete, ela está toda suja E ela não tem o nariz e tem um corte no queixo e na boca Então nós vamos começar passando um extrato de óleo de banana Como se fosse uma acetona E nós vamos retirar a roupa Para poder começar a fazer uma limpeza nela Como vocês podem ver, ela está bem suja O cabelo está duro, tudo sujo também E eu começo mostrando para vocês o estado da boneca Então eu tive a ideia de reconstruir o nariz dela, a boca, o queixo E nesse momento eu estou passando o extrato de óleo de banana Agora você tem que tomar cuidado para você não encostar na pintura dos olhos Na pintura que estiver refazendo ou a boca da boneca Com o máximo de cuidado possível Então está sendo tirada a sujeira A parte mais manchada do rosto da boneca Por aí você dá para ver a diferença, né Da cor, da pele Para quanta sujeira tinha, né Quanta mancha tinha Olha a cor que saiu o algodão Então eu continuo fazendo essa limpeza Tomando cuidado para não atingir a pintura dos olhos da boneca Então eu vou fazer essa limpeza Por aí dá para ver que ela foi retalhada no nariz Próximo da boca e do queixo Então eu continuo fazendo essa limpeza Próximo da boca e do queixo Depois disso eu dei uma lavada nessa boneca Passei com a esponja candida Esfreguei bem todas as sujeiras dela Deixei ela bem com a pele bem clara Como vocês podem ver Aqui eu tentei passar uma lixa E agora eu tirei a cabecinha dela E estou lavando a parte do cabelo Que está bem sujo, bem estragado Então aí eu estou lavando o cabelo Para tirar bem a sujeira Terminando de lavar o rostinho Estou lavando com sabão em pó Sabão de roupa Ou não, seria um sabão líquido de roupa E olha a sujeira que está saindo desse cabelo E desse rosto Aproveitando para lavar as roupinhas também Já dá para ver um pouco mais Um pouco de brilho nesse cabelo Está mais assentado Agora nós estamos misturando a massinha Cor de pele Para poder fazer o nariz O queixo Então está sendo misturado Essa massinha Essa massinha Seria porcelana fria Ou biscuit É o modo que é falado Então estaremos misturando Aquela massinha E por enquanto isso Deixarei de molho O cabelo um pouco Na água Quente Para assentar mais Tirando da água O cabelo E dando uma secadinha Eu aproveitei para fazer O nariz no biscuit E agora estou dando Uma lixadinha no queixo Para poder complementar O rosto Estou tentando tirar Umas rebarbas Que tem no queixo Para deixar mais liso E poder receber Uma parte da massa Do biscuit A massa dessa porcelana fria Feito o queixo E pintado a boca Vou mostrar para vocês Como é que ficou Nem parece que foi reconstruído Ficou perfeitinha Ficou lisinha Aí é uma questão De habilidade Para você lidar Com essa massinha biscuit E eu tive que trocar De corpo Por enquanto Porque não tinha Um corpo melhor Porque não acoplou O pescoço Do outro corpo Ele quebrou A bolinha Que encaixava Então eu coloquei Em outro corpo Até eu poder encontrar Um corpo apropriado Para ela Então ficou assim O resultado Da bonequinha Perfeita Então terminamos Por aqui pessoal Até mais Até os próximos vídeos Acompanhem todos eles E todos os temas Fiquem com Deus